Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir dinistas gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz disputam hoje as semifinais do torneio de duplas do ATP de Santiago no Chile. Campeonato Brasileiro de Patinação Artística vai até amanhã em Venâncio Aires. E vamos saber os detalhes do torneio de beat tennis da Festa da Uva, que começa hoje em Caxias do Sul. Bom dia! Muito bem! Os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz continuam fazendo bonito na chave de duplas do ATP 250 de Santiago, torneio em piso de saibro que está sendo disputado na capital do Chile. Os dois tenistas aqui do estado voltam à quadra nesta sexta-feira, ambos de olho num lugar nas semifinais da competição. O primeiro a entrar em ação será Orlando Luz. Orlandinho e o seu parceiro, o chileno Matias Soto, vão ter pela frente uma oposição de peso, o experiente brasileiro Marcelo Melo e o holandês Madwell Middle Cop, que são os cabeças de chave número um entre as duplas. Ontem, nas quartas de final, o tenista nascido em Carazinho levou a melhor sobre o norte-americano Ivan King e Riz Stauder, por 2-7 a 0, parciais de 7-5 e 6-4, após uma hora e meia de jogo. Já Rafael Matos e o seu companheiro, o colombiano Nicolas Barrientos, vão fazer a última partida do dia na quadra 1, diante de dois adversários da casa, os chilenos Tomás Barrios Vera e Alejandro Tabilo. Nas quartas, ontem, o gaúcho e o seu parceiro passaram pelo equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodrigues, num embate extremamente equilibrado. Foram 2 horas e 11 minutos de disputa. No final, triunfo de Matos e Barrientos por 2-7 a 1, parciais de 7-6, 4-6 e 11-9, no chamado Super Tiebreak. Bom, agora no TV Esportes, a gente recebe a Franciele Martins, da organização da 3ª edição do Super Engenharia do Corpo Beat Tênis World Cup Tour. Cumprido, né? Começa hoje em Caxias do Sul. A gente vai falar agora com a Franciele. Bom dia, Franciele! Muito obrigado por nos atender. Bom dia! Tudo certo, maravilha! Bom, essa competição se inicia hoje, vai até domingo. São quantos inscritos? Então, Marcelo, hoje a gente está com mais de 800 inscritos, 850 inscritos. É para praticantes amadores de beat tênis, né? Também! Nós estamos com as categorias de amadoras e profissionais. Profissionais. Temos para todos os públicos. Bacana! Bom, deus profissionais, quem é que vai estar presente? Que dá para destacar, né? Da categoria pró, dá para se dizer, né? Quem que vai estar e quantos inscritos na categoria pró? Hoje, nós, então, os confrontos, eles iniciam, né? Nessa sexta-feira, no dia 1º. E os primeiros jogos, então, né? São de categorias amadoras, profissionais, num modelo simples. Ou seja, né? Um atleta em cada lado da quadra. Obviamente que há uma redução no tamanho de cada quadra, para que os jogos sejam mais assertivos, né? Então, hoje nós temos, iniciando um grande evento. Legal! Maravilha! Bom, vai até domingo, então. Justamente aí, com esse evento acontecendo em Caxias do Sul. Juntamente com a Festa da Uva, né? Casa tudo, o pessoal está ali na Festa da Uva, já dá uma olhadinha, já... E já percebe-se, em virtude até de estar participando de um evento como é tradicional, que é a Festa da Uva. O Beat Tênis está chegando na Festa da Uva. Mas se mostra, se mostra por meio disso, que a categoria cresce cada vez mais, né? O interesse do público em geral e da quantidade de inscritos, né? Desse evento também, né? Exato! De fato, hoje o Beat Tênis é o esporte que mais cresce no Brasil, né? Só no Brasil, de acordo com a Confederação Brasileira de Tênis, são mais de 1 milhão e 100 mil praticantes da modalidade. Claramente, através de todos os torneios e campeonatos que são feitos pela Federação Esportiva. A procura, né, hoje está cada vez maior. Legal! Bom, esse evento vale pontos para a Federação Gaúcha de Beat Tênis? Vale, vale sim. Então, é um dos pontos importantes aqui que os atletas estão buscando também participar deste torneio, né? Estão sendo 500 pontos para o Gaúcho e 300 pontos para o Nacional e Internacional. Legal! Bom, sobre as categorias, a partir de que idade vai acontecer com esses jogos? Qual é a idade mínima que terão participantes? É a idade máxima? Como é que está formatado o modelo também de disputa, né? De jogos? Como é que foi organizado isso pra gente? Conta pra gente, Franciane. Certo, ela inicia, então, desde as subs que partem de 12 anos até as categorias 60 a mais. Então, temos pra todos os atletas. Bacana, maravilha. Bom, esse sistema, como é que foi o sistema, claro, de inscrição? Quantos inscritos realmente para amadores nós tivemos nessa competição? Então, tem ideias? Não tenho essa informação, mas posso buscar e depois rebasso pra vocês. Bacana. Então, tem categorias sub-12, sub-60, né? Essa Copa Beat de Festa da Uva e que promove aí. Em premiação, também vai haver premiação para os competidores, tanto na categoria Pro quanto nos amadores? Hoje, de forma geral, nós temos 200 mil de premiação. Então, vai ser uma grande premiação para esse torneio. Maravilha. O público em geral vai poder acompanhar as partidas? Vai, vai sim. Inclusive, preparamos um espaço super acolhedor para os espectadores também sentirem acolhidos, que seja um ambiente animado também, de muito desafio, né? Mas que seja um ambiente acolhedor para os nossos espectadores também, que estão lá prestigiando esse evento. Legal. Bom, fora o beat tênis, também haverão outras atividades, outras modalidades esportivas que estarão sendo demonstradas aí durante este evento? Deste evento, nós disponibilizamos as quadras apenas para o beat tênis. Então, exclusivo para esses atletas, também os amadores, né? Legal. Maravilha. Bom, para o pessoal poder acompanhar as partidas, como é que o pessoal pode se dirigir? A partir de que horas? Conta para a gente esse serviço, então, Francieli. Então, ela vai ser transmitida, né? Além do canal oficial da Sante TV, através do YouTube, das redes sociais, nas redes sociais da Arena. E também pelas redes sociais da Federação. Bacana. O público em geral não precisa se inscrever para acompanhar as partidas? Não, eles podem estar indo lá prestigiar o evento a partir de hoje. Legal. Está disponível. Estamos esperando todos. Bacana. Francieli Martins, que está à frente da organização desse torneio Beat Tênis Festa da Uva. Vai até domingo. Legal. Obrigado, Francieli. Um grande abraço. Bons eventos. Grande abraço. Obrigada. Muito bem. Vamos falar de judô. A seleção brasileira de judô está no Uzbequistão. Pois é. Para a disputa do Grand Slam de Tashkent. O torneio vai até domingo também. E vale pontos importantes para a corrida olímpica para Paris. Dois atletas da Sojipa lutam a partir de amanhã. Entre os 12 integrantes da seleção estão os sojipanos Ketlin Quadros, na categoria até 63 quilos, e Leonardo Gonçalves, menos de 100 quilos. Ketlin vai lutar no sábado a partir da 1h da manhã pelo horário brasileiro. Já a estreia de Leonardo está marcada para o domingo, com as preliminares iniciando a 1h30 da madrugada. A competição vai contar com mais de 500 atletas de 70 países. Todos buscam pontos para garantir presença nos Jogos Olímpicos de Paris em agosto. Agora a gente vai falar de uma notícia muito bacana. Tem quatro pilotos, isso aí, quatro pilotos gaúchos no grid. E os motores da Stock Car voltam a roncar neste sábado, com a primeira corrida da temporada 2024, e será no Autódromo Internacional de Goiânia. Arthur Leist e Gabriel Robb vão ser as novidades gaúchas para a nova temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro. Leist disputou uma corrida da Stock Pro Series no ano passado, mas agora vai participar de todo o campeonato. Já Robb dá o salto da Stock Series, a antiga Stock Light. O pelotense será um dos pilotos do time gaúcho Woken Garra Racing, que também chega à Pro Series após um percurso vitorioso na categoria de acesso, com vários títulos de equipes e pilotos. Na garra também está Lucas Kohl, que irá disputar o segundo ano completo na categoria. Fechando os representantes aqui do estado, está o mais experiente de todos, César Ramos, que tem uma vitória e 13 pódios. Serão 12 etapas ao longo do ano. Tarumã ficou de fora do calendário. No Rio Grande do Sul, há uma data agendada para 8 de setembro no Autódromo Internacional de Santa Cruz, mas a confirmação da etapa depende de obras na pista. Também há novidades do formato de disputa. Em vez de duas corridas no domingo, agora vamos ter uma prova sprint no sábado e outra mais longa no dia seguinte. Muito bem. O Caxias do Sul Basquete entra em quadra nesta noite pelo NBB. O time da Serra recebe a Unifacisa e é a partir das 8 da noite no ginásio do Sese. Tem muito mais esporte neste final de semana. Vai até amanhã em Venâncio Aires, na região central do estado, o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Patinação Artística. Mais de 600 atletas de oito estados brasileiros disputam 1.500 provas. As competições estão sendo realizadas no ginásio poliesportivo do Parque do Chimarrão e o ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível. É possível acompanhar as provas pelo canal oficial da Federação Gaúcha de Patinagem. De hoje até domingo, acontece no Veleiros do Sul, em Porto Alegre, o 54º Campeonato Brasileiro de Solim. Serão seis regatas de J70 e Robcat 16. As primeiras duas partidas aconteceram na parte da manhã desta sexta-feira, na Raia da Pedra Redonda. As outras quatro ocorrerão no mesmo local, entre sábado e domingo. A Federação Gaúcha de Judô promove amanhã, em Saperanga, mais uma etapa do circuito de Copas 2024. As lutas ocorrerão no ginásio municipal Nenezão. A entrada é franca. A Copa Saperanga iniciará às oito da manhã e os confrontos se estenderão ao longo do dia. Os atletas vão disputar vagas para formar a seleção gaúcha, que disputará o Campeonato Brasileiro Regional V, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de abril, em Curitiba, Paraná. Caxias do Sul será o cenário de mais duas modalidades esportivas. Hoje, marca o início da oitava edição da Copa Sul de Orientação, um evento integrado às atividades esportivas da Festa da Uva. Esta competição reúne as federações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os percursos serão realizados nas modalidades sprint e floresta. Além disso, a cidade da Serra Gaúcha também se adiará o Tricaxias. No sábado, serão disputadas a Maratona Aquática e a Aquatlon. Já no domingo, ocorrerá a prova de triatlon, válida pela segunda etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade. Muito bem! Bom, antes de encerrar, a gente vai parabenizar aí uma instituição tradicional aqui no Futebol de Salão, que é a Associação Carlos Barbosa de Futsal, completando 48 anos de existência. Tem trabalho também aí para os 50 anos, né? Que a própria CBF está fazendo, que é bacana. Então, 48 anos primeiramente. E é que é um dos clubes mais vitoriosos do país. Cinco vezes campeão da Liga Nacional, seis da América e bicampeão mundial. Muito bem! TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia, com a edição de sábado. Bom final de semana. Parabéns à CBF! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho